Kent, Inglaterra, 1791 Pelo menos ninguém tinha morrido. Mas se não era isso, Nicholas Rooksby não fazia a menor ideia do porquê de ter sido convocado de volta à casa da família em Kent. Se alguém tivesse morrido, pensou ele, o pai com certeza teria mencionado o fato na mensagem enviada para Nicholas em Edimburgo. O recado fora levado por um mensageiro expresso, de modo que deveria haver certa urgência na questão. Mas se fosse caso de morte, Lord Manston certamente teria escrito algo mais do que apenas. Favor, retornar a Craig com a maior brevidade. Sua mãe e eu temos um assunto urgente para tratar. Sinto muito por interromper seus estudos. Com afeto, seu pai, Manston. Nicholas fitou o tão familiar docel de árvores e iniciou o trecho final de sua jornada. Tinha viajado de Edimburgo para Londres na diligência postal, de Londres para Maidstone, de Coche, e agora concluía os últimos 25 quilômetros a cavalo. Finalmente tinha estiado, graças ao bom Deus. Mas os cascos da montaria ainda levantavam uma quantidade impressionante de lama e, em meio a respingos e pólen, Nicholas sentiu que chegaria a Craig parecendo um paciente com um impetigo. Craig. Menos de dois quilômetros de distância. Um banho quente, um bom prato de comida e, então, descobriria, enfim, o que deixara o pai tão impaciente. Era bom que fosse algo bem sério. Não uma morte, é claro. Mas, se no fim das contas tivesse atravessado dois países apenas para descobrir que um dos irmãos ia ganhar uma comenda do rei, arrancaria o braço de alguém. E sabia muito bem como fazê-lo. Era requisito básico que todos os estudantes de medicina assistissem a cirurgias sempre que houvesse oportunidade. Não era a parte do currículo preferida de Nicholas. Ele gostava mais dos aspectos intelectuais da medicina, avaliar sintomas e resolver os enigmas sempre surpreendentes que levam a um diagnóstico. Mas já estavam quase na virada para o século XIX e era importante saber amputar um membro. Muitas vezes era a única arma de um médico contra infecções. O que não podia ser curado, ainda podia ser amputado. Contudo, era melhor curar. Não, melhor mesmo era prevenir. Impedir um problema antes que ele começasse. Quando, enfim, avistou Craig, Nicholas revirou os olhos. Algo lhe dizia que o problema que o trouxera de volta a Kent, fosse qual fosse, já devia estar em uma fase bem avançada. E é claro que os irmãos não ganhariam comenda alguma. Os três eram cavaleiros exemplares, mas, francamente... Pôs o cavalo em um trote mais lento ao chegar à última curva do caminho que levava à casa. As árvores sumiram de sua visão periférica e, de repente, lá estava o seu lar. Uma construção grandiosa e sólida de dois séculos e meio. Uma deusa de calcário emergindo do seio da terra. Ele nunca deixava de se impressionar com o fato de que uma casa tão imensa e ornamentada pudesse ficar tão bem escondida entre as folhagens, desvelando-se apenas no último instante. Era um entanto poético que ainda se surpreendesse com algo que sempre fizera parte de sua vida. As rosas da mãe estavam em pleno desabrochar, tons vivos de vermelho e magenta, do jeito que a família gostava. À medida que se aproximava, Nicolas sentia no ar úmido o aroma cada vez mais forte das flores, espalhando-se levemente por cima das roupas até chegar às narinas. Nunca gostara muito do cheiro das rosas. Preferia flores menos cheias de frescura. Mas, em momentos como aquele, tudo convergia com perfeição. As rosas e a névoa, a umidade da terra... Ele estava em casa. Não importava que não tivesse intenção de voltar, ao menos não tão cedo. Aquele era seu lar. E ele estava de volta. Sentiu certa paz de espírito com essa constatação, mesmo que a cabeça fervilhasse de ansiedade pensando em que tipo de desastre poderia tê-lo convocado. A família devia ter avisado aos criados sobre sua chegada, porque já havia um lacaio à espera para pegar a montaria, e Willock abriu a porta antes mesmo que Nicolas pisasse no primeiro degrau. Senhor Nicolas, disse o mordomo. Seu pai gostaria de vê-lo imediatamente. Aludindo aos trajes respingados de lama, Nicolas retrucou. Com certeza ele vai preferir que antes eu... Ele disse imediatamente, senhor. Willock inclinou o rosto de forma quase imperceptível, indicando os fundos da casa. Ele está com Lady Minston no salão verde e dourado. Nicolas franziu a testa, confuso. A família dele era menos formal do que era costume, ainda mais quando estavam ali no campo. Mas Nicolas jamais teria cogitado que sua sobrecasaca, respingada de lama, poderia ser considerada apropriada para a sala de visitas preferida da mãe. Permita-me, disse Willock, oferecendo-se para tirar a casaca, com seu talento sobrenatural para ler a mente das pessoas. Nicolas deu uma olhada nas botas. — Perdão, senhor, mas eu iria logo — insistiu Willock. — Céus, talvez alguém tivesse morrido, afinal. — Sabe do que se trata? — perguntou Nicolas, deixando que Willock tirasse o casaco de seus ombros. — Não devo dizer. Nicolas olhou para o criado por cima do ombro. — Mas então você sabe? — Senhor, por favor. Willock assumiu um semblante apavorado. — Em menos de um mês eu já estaria de volta — atalhou Nicolas, continuando a argumentar. Willock evitou o olhar dele e, muito ostensivamente, se pôs a escovar a casaca para tirar a lama seca. — Creio que seja uma questão urgente — declarou. Nicolas coçou os olhos. — Por Deus, como estava cansado! — O senhor gosta de ser assim tão enigmático, Willock? — Não, senhor. — O que era uma mentira deslavada, porque ele adorava aquele tipo muito específico de circunspecção, reservado apenas aos mordomos muito bem consolidados em seu cargo. — Mas Nicolas notou que Willock não devia estar gostando nem um pouco daquela conversa. — Queira me desculpar — disse Nicolas. — Foi rude da minha parte colocá-lo nessa posição. — Não precisa me anunciar. — Verde e dourado — lembrou Willock. — Entendido — murmurou Nicolas, como se ele fosse esquecer. A entrada do salão verde e dourado ficava no fim do corredor, e o caminho de Nicolas até lá com certeza já havia denunciado sua presença em casa. O assoalho era de mármore, sempre polido à perfeição. Pés calçados com meias deslizavam como patins no gelo, e as solas dos sapatos faziam barulho como a percussão de uma pequena orquestra. Mas, ao chegar à porta aberta e espiar lá dentro, nem o pai nem a mãe sequer olharam na direção dele. O pai estava perto da janela, fitando o gramado verde. A mãe estava no sofá verde-menta, acomodada em seu lugar preferido. Segundo ela, o lado esquerdo era muito mais confortável que o direito. Todos os cinco filhos já tinham colocado a hipótese à prova, saltando de um lugar para o outro, mas nenhum tinha conseguido chegar à mesma conclusão. Justiça fosse feita. Não chegaram a nenhuma conclusão confiável. Mary declarara que ambos os lados eram iguais. Edward observara que a única forma de ficar confortável de fato seria apoiando os pés em algum lugar, o que não era permitido. E Andrew pulara tantas vezes de um lado para o outro que acabara rasgando a costura de uma das almofadas do assento. George declarara que todo aquele experimento era ridículo, mas não sem antes fazer, ele mesmo, um teste perfunctório. E quanto a Nicholas... Ele não tinha nem cinco anos quando esse experimento familiar se deu. Mesmo assim, sentou-se nos dois lugares antes de se levantar e declarar. Bem, não há como comprovar que ela está errada. Depois, ele se daria conta de que a afirmação valeria para uma grande parte da vida. Provar que algo estava certo não era bem a mesma coisa que provar que o oposto estava errado. E se o lado esquerdo do sofá deixava a mãe feliz, quem era ele para contradizê-la? Então, vamos lá.